E é isso aí galera, mais uma vitória do Vitória dentro do Barradão, tá? É um dos melhores mandantes dessa série B, o Vitória tá em casa e o Guarani resistiu até onde pôde, tá? No jogo, jogou muito, muito mesmo, mesmo com um jogador a menos Então peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações Pra que você não possa perder nenhum conteúdo aqui do canal A gente vai falar sobre esse jogo, tá? Um jogo bem aberto, um laiká, tá? Mas não deu pro Guarani e a gente também vai falar sobre a situação do esporte, né? Depois desse jogo do Vitória contra o Guarani, tá? Então vamos lá, vamos simbora falar desse jogo do Vitória, tá? O Vitória começou bem no jogo, né? Juntamente com o Guarani, um jogo laiká Onde tava bem aberto pra ambas as equipes, tá? Mas o Vitória conseguiu se impor dentro de casa E conseguiu abrir o placar ali com o Léo Gamalho, né? Tava bem posicionado ali e acabou abrindo o placar pro Vitória E aí, depois, né? Teve uma expulsão do jogador do Guarani, tá? Alguns comentaristas estão falando até que foi um pouco equivocada Exagerada a expulsão do jogador do Guarani Claramente, o jogador do Guarani fez a falta Não foi falta pra Amarelo Mas a questão não foi a falta A questão foi do jeito que ele jogou a bola, tá? Ele foi bem enérgico na hora de... Ficou bem irritado e jogou a bola Tava batendo na bola E aí foi que é onde o árbitro Deu o segundo cartão amarelo pra o jogador E expulsou ele E aí ficou praticamente difícil pro Guarani Ter uma reação dentro do jogo Porém, foi totalmente ao contrário, tá? O Guarani foi pra cima Tentou, lutou com todas as forças Mas o Vitória, jogando bem postado Conseguindo trabalhar bem a bola Sem dar muito lançamento Vou fazer essa comparação juntamente com o esporte Porque o esporte, neste momento Joga muito na questão de cruzamento O Vitória não É um jogo bem jogado mesmo É um jogo bem trabalhado Trabalha bem a bola Toca bem Tem passes rápidos, tá? É uma transição rápida que o Vitória tem Tá jogando bem Vem de cinco anos sem estar dentro da elite E tá voltando Tá voltando Tá conseguindo mostrar que vai voltar pra elite do futebol brasileiro Após cinco anos sem estar lá, tá? E aí realmente o Vitória, no segundo tempo Conseguiu também impor novamente o ritmo de jogo O Guarani também tentou empatar o jogo Depois levou o segundo gol, tá? Logo no começo, aos quatro minutos E aí depois, aos seis O Vitória teve um gol anulado pelo VAR E aí o Guarani com todas as forças tentou, tá? O Guarani jogou muita bola, tá? Também vem fazendo uma boa campanha E uma questão que é boa também pro torcedor do esporte, tá? Desse jogo Uma coisa boa que é pro torcedor O esporte, mesmo que perca seu jogo amanhã contra o Juventude Não vai sair do G4, tá? Porque é uma briga direta pra dentro do G4 ali Era entre o Vitória e o Guarani Esporte e Juventude O único time que tava ameaçando o esporte Tirar o esporte do G4 Seria o Guarani nesse momento Porque se vencesse o Vitória Ultrapassaria o número de pontuação do esporte Juntamente com o Atlético Goianiense Que venceu logo cedo Trouxe um vídeo pra vocês aí logo cedo Só da vitória do Atlético Goianiense Que hoje se configura, neste momento É o vice-líder do campeonato, tá? O esporte em terceiro e o Juventude em quarto lugar Vou colocar a tabela pra vocês verem Agora no final do jogo Como ficou a tabela, tá? Trouxe logo cedo Como tava a tabela E tô trazendo novamente Com os 32 jogos jogados até o momento O único clube que tá faltando dentro dessa briga Pra o acesso É o esporte e Juventude que se enfrentam amanhã, tá? O Vitória tem 61 pontos, tá? Depois da vitória de hoje contra o Guarani O Atlético Goianiense que venceu também logo cedo A Ponte Preta tem 56 O Esporte vem em terceiro lugar com 55 O Juventude com 54 pontos O Guarani com 54 pontos, né? Por conta da derrota pro Vitória O Novo Horizontino vem com 53 pontos E aí essa briga vai ficar bem acirrada Na minha opinião Só resta agora, neste momento Três vagas pra o acesso, tá? Do campeonato brasileiro Pra mim, o Vitória já tem 90% De chance de acesso, tá? Então o Vitória agora só briga mesmo É pelo título agora, tá? A pontuação do Vitória agora é pela briga pelo título Estão dizendo aí que a pontuação Era 64 Vai virar mais Vai virar 67 Pode ser que isso aconteça Pra os times de baixo, tá? Porque pra o Vitória é isso aí Matematicamente o Vitória Já tá com o pé dentro da Série A do ano que vem, tá? O Atlético Goianiense, Esporte, Juventude, Guarani E o Novo Horizontino Vão brigar, né? Por essas três vagas, tá? Que restam pra o final da temporada, tá? Depois de amanhã aqui terminar a rodada Vão restar apenas seis jogos Pra finalizar a temporada de 2023 O Esporte precisa vencer Precisa mudar todo o seu roteiro de jogo, tá? O técnico Anderson Moreira deve mudar Tem que mudar Pra sim que o Esporte consiga A voltar à elite, tá? Não vejo mais o Esporte brigando Por acesso Não só pelo Vitória Pela pontuação do Vitória Mas pelo jogo do Esporte, tá? Pela decorrência Que tá acontecendo com o Esporte Não tá vindo jogando bem Nem em casa E nem fora de casa Então, pra o Esporte Fica difícil A conseguir O título da Série B Neste momento, tá? Tem torcedores Tem pessoas Tem alguns jornalistas Acreditando que o Esporte Ainda pode ser campeão Da Série B Isso pode acontecer, tá? Mas é remotamente Isso pra o Esporte Ser campeão da Série B O Yuri Romão Já deu as cartas Pra torcida do Esporte, tá? Isso ficou claro Pra mim ficou bastante claro Eu já não vi Não tava vendo Um Esporte Com vontade De ser campeão E depois do que Depois da Da entrevista De Yuri Romão Dessa fala De Yuri Romão Dizendo que O acesso pro Esporte É a mesma coisa Que o título Pra mim Já ficou claro Que o clube Não vai brigar Mais pelo título E sim Pelo acesso, tá? Então galera Esse era um dos vídeos Tá? É Pra que vocês Fiquem atentos Aqui no canal Se você não é inscrito Se inscreva Compartilhe com seus amigos Deixe seus comentários Aí nos vídeos Tá? Pra que assim A gente possa cada vez mais Crescer o canal Então Galera Valeu E até a próxima Tchau